Arquivou porque não houve nenhum indício de crime, então fez toda ali uma investigação e viu que a pessoa que aplicou a tinta não sabia que a Karine de Oliveira tinha uma reação alérgica fortíssima àquele produto. Então como não houve nenhum indício de crime, esse caso acabou sendo arquivado e finalizou aí o inquérito. Vamos relembrar o caso da Karine de Oliveira porque serve até de alerta para outras pessoas. Ela também não sabia que tinha reação alérgica, que foi a primeira vez que ela foi até um salão para poder pintar o cabelo. Decidiu fazer a aplicação dessa tinta momentos depois que a tinta já estava toda na cabeça dela. Ela começou a passar mal, sentia algum formigamento ali na mão, também falta de ar. Tirou o produto e foi para casa e em casa ela acabou passando muito mal. Chamou o corpo de bombeiros que quando chegou lá ela já tinha tido uma parada cardiorrespiratória e estava sem os sinais vitais. Precisou ser reanimada antes mesmo de ser levada ao hospital. E lá no hospital acabou que teve uma morte encefálica por conta de um choque anafilático. Pro que foi resultado ali da reação alérgica fortíssima, uma reação alérgica fortíssima por causa da tinta do cabelo. Agora pensa, muita gente não sabe que tem reação alérgica a determinados produtos. Vai no salão, aplica e só depois é que pode ficar sabendo, só depois da tragédia. Por isso, sempre tem nos rótulos desses produtos que são aplicados principalmente na pele, diretamente na pele, que o ideal é aplicar um pouquinho ali numa região ou da mão, das costas da mão, para ver se vai ter uma reação alérgica ali naquele local. Porque a partir do momento que você coloca um pouquinho só do produto, é diferente do que espanar ele inteiro na cabeça. Mas ainda assim, a polícia civil fazendo todas as investigações, viu que a mulher do salão não tinha nenhuma culpa, não sabia de nada, realmente só fez o trabalho dela ali. Então não houve nenhum ato criminoso, por isso mesmo, inquérito arquivado e finalizado. Oloares. É, e já tinha histórico que ela teria tido reações a outras vezes que ela fez a aplicação desse mesmo produto.